Oiê! Bora fazer esse cestão lindo de sisal. Eu usei o cordão cru de 8mm, 20m. Usei a corda de sisal de 6mm, dois rolos, cola quente, tesoura e uma base de suplá. Essas bases que a gente usa pra fazer a mesa posta. Primeiro, eu peguei a corda de sisal e comecei a subir as laterais do cesto. Eu fui colocando bem na bordinha do suplá e fui subindo ela. Eu usei dois rolos desses. Cada rolo desses são 15m. Então, foram 30m de corda de sisal de 6mm e 20m de cordão cru de 8mm, tá? Eu fui subindo. Tem que tomar cuidado pra ele não ficar nem pra frente, nem pra trás, nem ficando torto, tá? Então, você vai subindo bem em cima do anterior. Aí, nessa pontinha, você faz um acabamento bem legal, tá? Coloca bastante cola quente pra pontinha não soltar. E emenda o próximo rolo aí. Se você conseguir comprar já a corda com a quantidade de metragem que você vai usar no cesto, você não vai precisar de fazer essa emenda, né? Mas aqui eu não achei, então eu fiz essa emendinha aí pra fazer o cesto bem alto, tá? Pra proposta que eu queria, que era usar como cachepô de planta. Aí, agora, depois de usado os 30m de corda de sisal, eu vou começar com... Fiz o acabavante bem legal também. E vou começar a usar o cordão cru. O cordão cru de 8mm, pra ele ficar grossinho também, estilo a corda, tá? E vou seguindo no mesmo jeito da corda de sisal. Subindo até ficar da altura que eu gostaria que ficasse. Agora, nós vamos fazer a alcinha do cesto, né? Eu quis fazer essa alcinha, então, eu coloco um pouquinho mais pra cima e colo do outro lado. E continuo até chegar no outro lado, onde eu vou fazer a próxima alça. Pra mim fazer essa próxima alça, pra ficar no mesmo rumo da primeira, eu junto esse cesto, coloco, marco ali onde que vai ser a viradinha da alça, junto novamente pra mim ver a altura agora, marco a altura com o meu dedo mesmo, e aí colo do outro lado. É bem tranquilo, mas lembre de juntar pra ele não ficar uma posição e a outra na outra. E aí, eu dei três voltas em cima dessa alça, pra ela ficar mais grossinha, mais reforçada. Ficou bem legal, assim. Eu adorei o resultado. Achei que ficou muito lindo o cesto. Eu fiquei apaixonada com ele. Já fica aqui no meu cantinho da minha sala, com uma plantinha. Ficou muito lindo a decoração com ele. E a corda tisal é bem versátil, então você pode criar vários jeitos. Você pode criar um cachepô menor, um maior, um mais alto, um mais baixo. Então, tem infinitas possibilidades. Agora aí, no finalzinho, eu dei um acabamento bem legal com a cola quente. Passei bastante pra ela não correr o risco de soltar. E prontinho o nosso cachepô. Espero que vocês tenham gostado. Olha só como fica lindo.